MÚSICA Sejam bem-vindos a SPACE. Subir até ao espaço é considerado normalmente o cerne da questão, mas e o regresso à Terra? A reentrada na atmosfera é, na verdade, um dos maiores desafios da aventura espacial. Esse é o tema em foco. Antes passamos em revista à atualidade do Universo. A NASA prepara o teste de voo da nave Orion para o próximo dia 4 de dezembro. No futuro espera-se que possa levar astronautas a explorações inéditas. É a fotografia que prova a existência de gelo em Mercúrio. As imagens enviadas pela nave Messenger revelam um depósito gelado no interior de uma cratera. A missão Cassini-Huygens divulgou imagens surpreendentes de Tethys, a Lua, que podemos ver claramente entre os anéis de Saturno. Voltamos à história em destaque. A Europa criou uma nave chamada IXV, que irá testar novas possibilidades na reentrada atmosférica. Estas são imagens raramente divulgadas sobre um dos momentos mais difíceis de uma missão espacial. A reentrada é uma viagem única, até porque é impossível de recriar artificialmente a experiência. As aprendizagens têm sido feitas através de descidas efetivas sobre a atmosfera. E é precisamente isso que a mais recente nave da Agência Espacial Europeia vai fazer. Este é o modelo do IXV que vai ser lançado. É a unidade de voo que vamos lançar no foguete Vega em novembro deste ano. Podemos ter a noção do que se trata através de um protótipo mais antigo. A versão atual está no coração do projeto coordenado por Giorgio Otomino. O objetivo da missão do IXV é o de passar a controlar aquelas zonas cinzentas que desconhecemos acerca da reentrada na atmosfera. É exatamente para comatar essas falhas que o IXV vai ser transportado pelo foguete Vega até a uma altitude de 430 quilómetros, tanto quanto a Estação Espacial Internacional, para depois voltar a um ponto específico da Terra. Agora é a altura de preparar o voo que se aproxima. Começando pela parte dianteira, temos aqui o painel de aviónica, onde os operadores estão a efetuar testes. Na parte de trás temos quatro sistemas de controlo de propulsores. Aqui temos a proteção térmica em cerâmica, que é um material muito resistente. E aqui temos pontos onde se situam os sensores integrados, os sensores de pressão, os tensómetros integrados no veículo. Regressar à Terra é toda uma outra aventura. A velocidade transforma-se em calor. O IXV deverá atingir os 28 mil quilómetros por hora no espaço. À medida que descer, a fricção com a atmosfera terrestre vai aquecer partes do aparelho até aos 1.800 graus Celsius. O pico deste fenómeno é atingido a uma altitude muito específica. É uma zona da atmosfera, segundo o especialista José Longo, crucial. Ou se consegue atravessar, ou acontece o pior. Os veículos que não foram desenhados para a reentrada, as naves normais, os satélites, todos eles cedem entre os 80 e os 75 quilómetros. Holger Krag, outro especialista da Agência Espacial Europeia, ajuda-nos a perceber o que está em jogo. Uma das suas funções é monitorizar a queda de lixo espacial na Terra para ilustrar o desafio que enfrenta o IXV. É-nos mostrado um vídeo sobre a desintegração da nave de abastecimento, ATV. Aproximadamente 100 quilómetros de altitude, o ATV está ao rubro. Há pequenos fragmentos que começam a ficar para trás. São sobretudo os painéis solares, que caem primeiro. As forças aerodinâmicas arrancam-nos. A 65 quilómetros vemos um clarão e uma nuvem de gases, foi a explosão, a interação do combustível com a atmosfera, a auto-ignição. A 60 quilómetros as temperaturas são muito altas, os objetos ficam incandescentes e começam a despedaçar-se, porque são muito leves. Demora cerca de meia hora, desde que se inicia a manobra de reentrada até ao sol terrestre. Do ponto em que a nave começa a aquecer, em torno dos 90 a 80 quilómetros até ao chão, são 10 minutos. É, portanto, tudo uma questão de minutos. Uma das grandes inovações testadas no IXV é a forma do veículo. As cápsulas atuais, como o Soyuz e a nova Orion, têm um formato achatado, o que não facilita a aterragem em pontos precisos. O vaivém da NASA foi criado para poder pousar numa pista, mas em 2003, danos no revestimento térmico provocaram a tragédia do Colômbia, o que o obrigou a repensar as estruturas. O IXV tem um sistema de sustentação que é um compromisso a meio caminho, favorecendo o controle e as operações de manobra. Estes são os flaps de cerâmica que estão preparados para suportar uma temperatura de 2000 graus Kelvin. Eles oscilam para poder controlar o veículo durante o voo, para o guiar e para mudar a inclinação do ângulo de ataque. Espera-se que o voo do IXV traga novos dados sobre a reentrada que permitam reequacionar todo o processo. Quando vemos todas as possibilidades que há no que respeita ao regresso de astronautas ou de recolha de amostras em asteroides ou ainda de Marte, a longo prazo, é esta a tecnologia que é preciso ter a bordo para poder voltar à Terra. Nem as simulações por computador, nem as experiências com túneis de vento, por exemplo, são fiéis à realidade. No final, é incontornável a parte do voo. Por mais que a exploração do universo nos faça sonhar, talvez o essencial seja mesmo saber como se regressa à casa. Estamos no Centro Europeu de Operações Espaciais, na Alemanha. Aqui mesmo trabalha a equipa que controla a missão Rosetta. É um momento delicado para os caçadores de cometas que preparam a saída do módulo Philae da nave Rosetta e a aterragem sobre o alvo. Estamos numa fase de observação intensa. Começamos gradualmente a orbitar sobre o cometa a altitudes mais baixas. A qualquer momento, o cometa pode tornar-se muito ativo e empurrar a nave para fora da trajetória, mas é algo que não podemos prever. Quanto mais suave for a superfície, mais provável é que o módulo aterre de forma segura e não se vire. Rosetta, dentro de algumas semanas vai chegar o momento mais importante da tua vida. Quando o bebê aparecer, não te mexas muito. Certifica-te que vai aterrar suavemente sobre o cometa. Essa é a altura de o deixar ir. Que corra tudo pelo melhor. Tchau. Por agora é tudo. Em novembro vamos assistir ao ponto crucial da missão Rosetta juntamente com a equipa aqui. Até lá. Até lá.